Já ouviu falar em lojas colaborativas? Ou quer conhecer um pouquinho mais sobre esse nicho de mercado? Então fica comigo, porque nesse vídeo eu vou apresentar algumas vantagens e dicas para que você possa investir, divulgar e vender os seus produtos e serviços nesse modelo de negócio. Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre lojas colaborativas, quais são as vantagens, as dicas para que você possa escolher a melhor forma de divulgar, vender os seus produtos e serviços nesse modelo de negócio. Então fica comigo! Bom, e para você que quer uma ajudinha para divulgar os seus produtos e serviços, mas não sabe, não tem tempo, não sabe quais são os caminhos mais corretos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma super dica, um curso 100% gratuito online, marketing digital. Não perca tempo, baixe agora! E aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Olha lá, hein? Não perca essa oportunidade! Bom, então deixa eu me apresentar. Eu sou Viviane Brasil, especialista em pequenos negócios há mais de 20 anos e durante todo esse trajeto profissional, venho contribuindo com conteúdos e informações para ajudar empreendedores como você a realizar o seu sonho de sucesso. Nos últimos anos, o número de lojas colaborativas vem crescendo muito no nosso país. Só que o conceito não é uma coisa nova, ela vem da Europa e há muitos anos já vem sendo utilizada em outros países. Mas a ideia vem ganhando volume. E sabe por quê? Porque esse é um modelo que dá oportunidade para empreendedores que muitas vezes não têm condições financeiras ou de estrutura para montar o seu negócio. Então fica agora comigo, porque eu vou falar algumas dicas de como selecionar o melhor modelo de lojas colaborativas para que você possa colocar os seus produtos e serviços nesse mercado. E aí vem a primeira dica. A dica número 1 é avalie se o perfil da loja colaborativa, ela está adequada e compatível com o produto e serviço que você está querendo oferecer. Se você tem um produto direcionado, por exemplo, para crianças, é importante que você observe se esse local, essa loja colaborativa que você está de olho, ela também atende a esse público. Senão, você não vai conseguir atender as suas necessidades, que no final das contas é o quê? E a segunda dica é observe também o perfil dos expositores que já estão nessa loja colaborativa. Lembre-se que eles vão ser os seus parceiros. Então é importante que os produtos que estão lá expostos, eles também atraiam o interesse para adquirir o seu produto. Por exemplo, se você vende acessórios, verifique se existem outros expositores que vendem produtos complementares ou que possam causar o interesse de fazer uma composição, um complemento, por exemplo, calçados, confecção. E a terceira dica é escolha corretamente a forma de exposição dos seus produtos. Se você não tem ainda uma ideia de qual é a melhor forma de expor os seus produtos, por exemplo, vale fazer uma pesquisa e verificar algumas lojas que você tem interesse, que você conhece, do mesmo segmento, que vendam um produto similar ou igual ao seu, para verificar qual é e como é que eles fazem a exposição de produtos dele. Por exemplo, se você trabalha com acessórios, o interessante é que você coloque seus produtos em nichos e que esses nichos estejam iluminados, para que o cliente, ao entrar na loja, eles consigam ter uma boa visibilidade sobre o seu produto e tenham o interesse de conhecer de forma mais próxima. E dica número 4. Se você não conhece o funcionamento de uma loja colaborativa, vale fazer uma pesquisa, porque no final das contas é importante que você fique seguro para colocar os seus produtos para vender em um espaço, não é mesmo? Então, verifique com outros expositores qual é a experiência deles, quais foram as dificuldades e até mesmo dicas que eles podem te dar com relação ao controle de vendas, troca, tempo de troca de produtos nos expositores, a forma de apresentar esses produtos nos expositores. Isso será um grande diferencial para que você consiga ter visibilidade dentro desse espaço e consiga fazer boas vendas. Dica número 5. Fique muito atento às regras contratuais. Existem muitos modelos de lojas colaborativas e é importante que você observe aquela que vai atender melhor a sua forma de divulgar e vender o seu produto. Então, se o seu produto é um produto de baixo custo ou que tem um valor alto, tudo isso vai influenciar na decisão da escolha do melhor modelo. Então, vamos aos exemplos. Existem várias formas de funcionamento de uma loja colaborativa e é importante que você identifique aquela que se adequa melhor ao seu tipo de negócio. Por exemplo, existem lojas que trabalham com aluguel do espaço, já outras trabalham com adesão por taxa administrativas. E existem outros modelos que trabalham com o rateio de todos os custos que envolvem o funcionamento da loja. Então, observe bem aquela que vai, no primeiro momento, te atender e atender às suas expectativas. E isso vai ser crucial para o sucesso. Porque imagina você entrar num espaço, você precisa ter o tempo ainda de maturação, de venda, o cliente conhecer o seu produto, saber que você está naquela loja colaborativa, ter as vendas para custear e não conseguir, não é mesmo? Então, antes de fazer a escolha, faça um benchmarking, verifique todos os modelos disponíveis na sua cidade e identifique aquela que mais vai se adequar ao seu primeiro momento. E eu prometi dicas e vantagens. Eu já falei das dicas e agora eu vou falar das vantagens. E a primeira vantagem é, imagine você iniciando o seu negócio com poucos recursos, o fluxo de caixa apertado, começar, por exemplo, em um centro comercial ou em um shopping, iria requerer de você um valor bem razoável. Apostar em uma loja colaborativa pode ser uma boa opção. Você já vai encontrar uma estrutura pronta para receber o seu produto. E isso será, com certeza, uma forma de você já ir validando se o seu produto vai ser bem aceito no mercado. E sendo bem aceito, você já pode fazer uma previsão, quem sabe até montar o seu próprio espaço e colocar à disposição os seus produtos e serviços, não é mesmo? Segunda vantagem, aproveite a oportunidade para consolidar a sua marca. Lembre-se que você vai estar em um espaço junto com outros expositores e dividindo os custos com ele. Então, este é o momento de você ir apresentar o seu produto, validar com o seu cliente e, acima de tudo, consolidar a sua marca. E a terceira vantagem é que você vai contar com uma equipe de vendedores compartilhada. Ou seja, o tempo que você estaria dedicando para vender, para fazer todo o processo de venda dos seus produtos, você poderá destinar para a produção, divulgação, ampliar a sua rede de contatos, o seu network. E aí, esse conteúdo foi relevante para você? Se ficou ainda com alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários que nós vamos responder todas. Um abraço e até a próxima! Alguns outros... Alguns outros... Fogo, esse erro de português horrível. Saiba ou fique... Eu ia falar saiba ou escolher, mas isso eu sou eu que estou dizendo, né? Cartão de crédito... Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto